É, gente, hoje é um dia que eu não queria estar passando, mas combinado é combinado, né? Então, complicou. O que eu tô fazendo na minha vida? Todo mundo sabe aí que a minha namorada e eu vive num negócio de trollagem, na guerra de trollagem. E eu tinha colocado um adesivo Xerecardi, aceitamos Xerecardi, eu fui buscar ela com esse adesivo. Gênio! E aí, ela fez essa proeza aqui, ó. Coloca um trechinho, editor. Entendedoras entenderão. Tô com medo disso, mas vamos ligar pra isso depois, né? Vamos lá buscar ela, então, porque, como sempre, eu não sei, eu tenho um problema sério com o relógio. Não me diga! Que, mano, eu sempre tenho que sair de casa muito antes, porque eu sempre acabo me atrasando. Juro que não é nada formal, é coisa porra mesmo. Não é nem na sua casa. Vamos lá, maminha! Não é possível, mano. Eu quero dar uma pele de perto. Ai, meu pai amado. Mãe, você viu isso aqui? É, rapaziada, exatamente. Ela colocou... Que gostoso! Esse adesivo aqui. Eu não vou nem pronunciar, tá? Mas, enfim. Como parte do planejado, eu falei pra ela... Opa! Que eu ia dar uma volta com ela. Mais uma volta, tá? E só. E aí, acabou o nosso negócio, né? Tá bom. Tá? Já tá pago. Ué, já tá pago. A nossa vingança? É. Ah, não. A vingança tá. Então tá bom. Ai, olha o seu filho. Ai, meu dog. Meu Deus. E aí, Spike? Manda um salve pra galera aqui. E aí, mano? Vem cá, gorducho. Eu não quero. Enfim, vamos. Vamos. Só essa volta e acabou. Agora você tá com vergonha do que você colocou? Vamos ver se os caras vão mexer. Aí vai arrumar treta, viu? Vai arrumar treta também, né? E eu vou falar o quê? O cara fala assim, ó, sua mulher colocou? Aí vai arrumar treta. Ó, eu já tive que passar uma proeza hoje, mas depois vocês vão ver no canal da Isa. Eu não vou nem... Vai comentar, né? Fica... Ó, rapaz, do céu. De motorista eu tô bem, viu? Pô, o negócio é o seguinte. Ela já fez as palhaçadas dela, né? Depois vocês vão lá no canal ver dela. Eu não vou nem falar... E aí agora eu vou dar essa volta e acabo, ela arranca esse negócio e acabou e... Já tô vendo os comentários do vídeo lá, vocês falando da Astrológica. Quero... Tio, sem se falar, mano, faz isso aqui, vou fazer e não tô nem vendo. Ué, fica vendo então. Onde que eu vou? Onde você quer andar? Ó, Dodihan. Olha, que bonita. Da cor da Mercedes. É mesmo? Fia, faz sua volta, eu não vou nem opinar. Vou lá no lago, o lago é pra cá, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Aí eu tô com o vídeo fechar, aberto. Eu vou fechar meu vídeo, só vou voltar. Tá bom, melhor pra mim. O seu fica aberto. Vai quebrar o seu negócio. Vai quebrar. Fica aí, tô segurada. Seu estragado, você arruma, você que tá teimando. Arrumo. Amor, seu vidro não vai ficar fechado. Para de graça. Não vou. Eu tive que ficar com a c*** do vidro aberto. Não vou. Fica com o vidro aberto. Não vou. Me estresse. Se não começa a me estressar, não. Ai, ai. Você vai deixar o vidro. Amor, eu vou parar. E a hora que você decidir parar de graça, a gente vai, tá bom? Não. Mas tá bom. Pronto, vai. Pode ir. Acabou. Então tá bom. Que graça. Será que fecha o seu vidro para você ver? Caralho, cuzão. Ai, vai descontar. Fica brabo. Não quer fazer para você passar vergonha. Vai tomar o teu... Tá bom assim, ó. Você vai ficar com o vidro aberto? Tá bom assim. Você vai ficar com o vidro aberto? Tá bom assim. Eu vou parar aqui. Eu vou te perguntar mais uma vez. Tá bom assim. Não tá aberto. Tá aberto. Sabe aí. Coitada. Cara de interrupção. O que eu vou achar que você tá falando com eles aqui? Acho que tá aqui conversando a vida, gente. Tá bom, fica aqui. Porque eu não saio daqui enquanto você não parar de graça. Vai ver, não. Mas tá bom. Vai parar? Não saio. Não saio. Não sou obrigado a sair daqui enquanto você fica fazendo graça. Eu tô de boa. Tá vendo se eu me estressar mais um pouco se eu não venho dirigir. Não vou. Tá bom. Vamos ver então. Faz isso. Faz. Eu tô com peraembreagem pra você fazer isso. Você que sabe, Matheus. Depois se der problema, você que arruma. Fico nem vermelha. Vamos decidir que ela vai querer dar vida aqui e já que ela volta, gente. Vai, Fih! Depois de milha anos, é bonita. Resolveu. Vou procurar um mercado bem cheio de qualquer coisa. Vai passar, Fih. Eu tô bem calminha. Eu não imagino o seu carminho. Eu quero ver a reação do povo na hora passada. Ó, tem mota. Nossa, mota. Fechou a janela? Não sei de nada. Ó, abre. Os caras estão rindo de mota ali, véi. Tá, juro por não. Vai passar do seu lado aí, ó. Olha lá, ó. Vai devagar, vai devagar. Deixa ele passar. E vai mexer. Você quer apostar quanto? Não vai, amor. É um casal. Vamos dar casal pra mexer. Dá um casal? É. A pessoa tá olhando. Ai, mano, do céu. Quem que é o retardado que faz isso? Nossa. Você, né? Você que fez. Eu só tô devolvendo. Gente, do céu. Mas eu não canso de passar vergonha. Não canso. Passa no débito, no crédito, parcelado em 50 vezes. Carneiro. A vergonha maior é sua, né? É verdade. Tonto. Tá com calor? Ela ia abrir o meuzinho. Não ia. Ela é o. Eu ia abrir o meu. Vai no meu, você tonto. Eu tô com calor. Eu, 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 eu. Tá brava? 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 Que graça você tá achando? Tô chegando nos tios em d'água, tipo, dizer, o meu lado que vai passar. O refleto do meu. Não, ninguém tá olhando. Não, não tá, não. Nem tá grande o negócio ali. Não, tá no meio ainda. Chama mais atenção. Ai, meu pai. Vou falar pra você, velho. Olha aí. Ai, 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 ai. Você vai aprender, tá bom? Eu nunca mais vou fazer isso com os outros. Olha, tá chegando o lago ali. Ixi, agora tem que voltar isso de carro atrás, pra merda. Ah, deixa aí. O carro não é meu mesmo? Eu não dou de passagem, né? Não, o vi tá aberto. Amor, o problema não é pra mim, que só é óbvio que o problema também é pra mim. É óbvio que é pra você. Mas o problema triplica com você que é homem. É igual eu, colocar xeracardi aqui. Pra você já é f***, pra mim é pior. Só você pensar. Tá bom, eu não tô ligando, não. O carro não é meu, eu vou fazer o quê? Então, tá bom. Tá bem que ninguém mexeu ainda. É porque você tá com... E se vai gerar, né? Ah, não vai mexer. Ah, não vai mexer já não. Não, não vai mexer já não. Não, não vai mexer. Olha lá aquela porra daqui de Latrinha, né? Só pra ver se eu nem mexer. Ah, gente, olha. Eu tô sem mal pra esse vídeo, cara. Graças ao bom Deus, ninguém mexeu. A menos o casal lá, né? Que mexeu. É, eles tão mudando de lado. Ninguém me desunou, nem nada. Amém, Jesus. Tá rapidinho, então tá ótimo. É por causa do trânsito atrás de mim. Eu vou passar devagarzinho aqui. Olha, o carro vai ficar bravo comigo. Vai, passa pro lado, sim. Fica atrás de mim, não, bom. Meu, o povo vai... Não, eu quero ver a reação do povo que tá atrás, velho. Dá umas piadinhas com o tiozinho. Esse daí vai ver. Isso vai ver. Isso vai ver se ele for cego, né? Ô, ceguita. Ah, gente, esse passeio foi tranquilo. Opa, casa agora? Tá bom. Já tá ótimo. Vai sim. Ah, nossa, o Mercedes-Bercedona GLA vermelha, que louca. Bom, rapaziada, já tô em casa. Mano, tô cansado, hein, velho. E olha, eu achei que fosse pior, tá? Eu confesso pra vocês que eu achava que com certeza seria pior, que todo mundo ia mexer. Eu já ia arrumar confusão. Meu Deus do céu. Mas correu tudo certo, tudo tranquilo. Ninguém mexeu com a Isa, tá tudo safe. E é isso, mano. Menos mal, né, velho. Porque, olha, senão eu ia perder a cabeça, mano. Não façam o que eu fiz. Não peguem um adesivo de xerecard e colocam no carro da sua namorada. Mano, não faça. Na moral, por favor, não faça porque eu não recomendo, fechou? E, velho, na moral, se você gostou do vídeo, deixa bastante like pra gente aí. Se inscreve no canal. Tá saindo vídeo todos os dias aqui, ou quase todos os dias. Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. Demorou, rapaz. Eu mereci. Eu posso falar pra vocês que eu mereci. Porque ela fez basicamente o mesmo, tá ligado? Então, não gostei da experiência. Não vou fazer mais isso. Mas, enfim, mano. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Tamo junto, rapaz. Valeu, forte abraço e até amanhã. Espero todo mundo aqui daquele jeitão. E é nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.